Música Claro que não, tem que ser justamente o contrário, mais escola e menos cadeia. Por isso que a gente está aqui na mobilização contra a redução da maioridade penal. E isso, o que é interessante é que essa campanha está crescendo. Em vários estados, está tendo atividade e a gente vai conseguir reverter.